Música E fala meus amigos, coffee lovers, apaixonados e apaixonadas por café, tudo bem? Sejam muito bem vindos a mais um vídeo do canal Café Expresso E hoje, Semana da Criança Semana da Criança está aí, então nós temos uma convidada muito especial Uma especialista em hot chocolate Giovana, vem pra cá! E aí Giovana, tudo bem? Uhum, sim Fala um pouco pro pessoal de você, seu nome, sua idade A minha idade é 4 anos E qual que é a bebida que você mais gosta? Hot chocolate Ah, então me conta uma coisa Eu fiquei sabendo que a gente vai fazer um hot chocolate muito especial hoje Conta pra mim que hot chocolate é esse Esse é o hot chocolate 3 corações O hot chocolate caramelos 3 corações Você me ajuda a fazer então? Sim Vamos lá Então a gente vai abrir aqui Essa aqui é a caixinha Ele é novo, não tem há muito tempo Está aqui a cápsula O hot chocolate é o hot chocolate que a gente vai usar Essa aqui é a caixinha Nós vamos fazer agora então? Sim Essa aqui é a caixinha Eu tenho que fazer com açúcar Cheiro bom Cheiro bom, não é? Cheiro bom, não é? Gostei Adorei Adorou, é? Você sentiu o gosto do caramelo? O chocolatezinho? Nota de 0 a 10 Qual você dá? 10 É isso aí galera Chocolate, caramelo, 3 corações Aprovado pela Gi E é isso aí galera Eu queria mandar um feliz dia das crianças Para todas as crianças Especialmente para a Gi Que está aqui do meu lado Minha sobrinha O B O meu sobrinho também O Davi A Sophie E toda criança desse mundão aí Que adora aquele hot chocolate E você Giovana Vai querer mandar um beijo aí para alguém? Sim Pode mandar Eu quero vir para minha amiga Rafa Ah, então tá bom Então fica aquele beijo para minha garrafa da Gi Tchau pessoal Se inscreve no canal Dá um like no vídeo E compartilha com os amigos Tá bom Tchau 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 Tchau